Nós estamos de volta aqui na Hora da Família, quero agradecer, eu tenho lido as mensagens e também tenho lido todos os pedidos. Muito obrigado você que está participando com a gente, é muito importante porque esse programa foi feito justamente para que você e sua família estivessem unidos conosco aqui na Rede Vida em oração. Então, lembro aqui, boa tarde Paduares, meu nome é Marlene, eu peço oração para toda a minha família e para a minha família e para todos os meus, olha aqui, vamos ver aqui. Oi, meu nome é Maria Luísa dos Santos, tenho 14 anos e a resposta é, ó, Maria Luísa, você acertou, vamos ver se deu. Eu moro na aldeia indígena, olha que bonito gente, moro na aldeia indígena Chucuru, próximo a Pesqueira, Pernambuco. Ô, que beleza, ela mora na aldeia indígena, interessante, peço a sua bênção, peço orações para a minha família, para a minha mãe, o meu padrinho que tem, que precisa muito de oração. E também pelos meus estudos, que demais Maria Luísa, muito obrigado Maria Luísa que mora lá na aldeia Chucuru. Ó, boa tarde Paduares, agradecemos a Deus pelos nossos familiares e amigos, pelo nascimento do bebê Pedro, que está com 28 dias. É saudável e tranquilo, Pedro, ah, que beleza, apenas garantidão por todos, por todas as bênçãos. Quem manda para a gente é Solange Tavares, de Diadema, São Paulo. Solange, que beleza, viu? Boa tarde, meu nome é José Lei, peço oração para eu arrumar um emprego, para arrumar um trabalho, oração para minha família. José Lei, pode contar, porque nós rezamos com você, viu? Estamos em oração por você. Oi, peraí, é, oi boa tarde, ó, o pessoal está acertando, viu? Olha, está todo mundo acertando aqui, ó. Aliás, não tem ninguém que está errando a resposta lá. Ó, boa tarde Paduares, peço oração para o senhor, pois sempre nos anima a continuar sempre, querer cada vez mais fazer o bem. Obrigado, bem, obrigado. Alexander, de Ribeirão Pires. Alexander, meu abraço, Deus abençoe, Alexander, viu? Deus abençoe muito, viu? Que beleza aí, ó. Vamos lá. O protetor das viúvas, opa, quase que eu falo. Padre Juarez, meu irmão mais velho, Eliseu Lopes da Silva, está com câncer no intestino, já teve entubado quatro vezes e recupera com as orações e a fé em Nossa Senhora. O médico mandou chamar a família para despedir, ele acordou do coma entubado. Somos uma família de 16 irmãos, todos católicos. Meus pais falecidos, já são falecidos, era sócio do padre Rubens Galvão, fazia parte da Liga Católica, criou os vicentinos em Planaltina, Distrito Federal. Esse que se encontra enfermo, reza o terço todos os dias. Eu peço uma oração pela cura dele, agradeço em nome de Jesus. Ô Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa, Eliseu, o câncer no intestino é um câncer que é curável, é curável. Aliás, todos os cânceres hoje são curáveis com tratamento adequado e a gente vai rezar muito, muito mesmo, né? Eu imagino que todo esse sofrimento que a família esteja passando, mas olha, ele vai se recuperar, ele vai ficar recuperado. Então, vamos redobrar as nossas orações e olha aí, são 16 irmãos, você falou 16 irmãos, olha que coisa linda, de uma família linda, de uma família de fé. 16, você acha, olha, são 16 irmãos rezando? Claro que ele vai ficar bom e a gente reza por ele, viu? Tá bom? Olha aqui, peço oração para toda a minha família e peço também pela saúde do meu pai, José Matias Barbosa Filho. Eu sou a Janete, de Diamante do Oeste, no Paraná. Ô Janete, Deus abençoe você, Janete, e muito obrigado por participar com a gente aqui. Boa tarde, Padre Juarez, peço oração para a minha família, para a minha família. Vitor Vinícius Maria e Ana e João Batista Júnior Vandeliane. Meu nome é Célia, Célia de Salto Grande, Salto Grande. Ei, que beleza, Célia, muito obrigado. Olha aqui, me mandaram até uma foto do programa aqui, está assistindo o programa, estou vendo. Tem uma foto do programa e tem uma coisa do Flamengo aqui embaixo. Quem é que mandou? Mandou aqui, está vendo? Boa tarde, Padre Juarez, peço oração para a minha família. Quase que eu falo, Arresba. Sou de Itapira, São Paulo. Meu nome é Jaqueline, Jaqueline, participando aqui com a gente. Que beleza, olha. Boa tarde, Padre. Eu comprei três escapulários, faz mais de um mês e não recebi. Uai, com quem que eu falo? Tem que ligar. Comprei três escapulários e não recebi ainda. Comprou de quê? Vamos reclamar aqui, vou botar aqui para depois ver. Fala de que hora você comprou aqui. E vamos reclamar sim, com certeza, viu? Pode achar. Cadê o seu nome? Você não botou o seu nome. Vamos reclamar aqui, tá? Oi, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou a Jo. Mando um beijo para minha mãe, 84 anos. Cuido dela há 15 anos. Oi, Jo. Deus abençoe, mas qual o nome da sua mãe? Você não falou o nome da sua mãe para eu mandar um beijo para ela? Mas é a mãe da Jo, então. Estou mandando um beijo. Escreve aí o nome da sua mãe, viu? A Jo. Estou mandando... A Jo aqui, ó. Mando um beijo para minha mãe, 84 anos. Eu cuido dela há 15 anos. Viu, Jo? Ah, Ana Rosa mandou aqui. E... Dona Ana Rosa. Deus abençoe. A Jo mandou logo o nome dela aqui. Dona Ana Rosa, um beijo para a senhora. Deus abençoe a senhora e a sua filha. A Jo, tá bom? Deus abençoe, viu, gente? Olha lá, gente. Mais gente que participa com a gente aqui, ó. Olá, Padre Juarez. Peço oração pela minha família para melhorar os problemas de cabeça. Meu nome é Valdirene. Obrigado. Gente, eu não olhei aqui o Instagram. Vamos ver. O pessoal também participando aqui no Instagram. Olha aqui, ó. Muita gente aqui, ó. Peço oração pelo meu esposo que está desempregado, José Carlos Afonso da Silva. É... Tem mais aqui, ó. Mais gente. Peço a benção. Ivani Afonso. Peço oração também para minha família. Padre Juarez, peço oração para o meu primo Alexandre, que no dia 11 desse mês vai fazer uma operação da vista. Que seja tudo abençoado. Vamos rezar para ele também. Vamos rezar. Olha, Padre, peço oração para o meu marido. Eu estou em crise no meu casamento. Olá, olá. Não é olha, Padre. Olá, Padre. Peço oração pelo meu marido, pois estou em crise no meu casamento. Olha, rezo por você e pelo seu marido. E vamos encontrar na oração, no perdão, né? Para que a gente possa, de repente, encontrar uma saída para esse problema. Sabe que casamento a gente passa por crises, como todo relacionamento passa por crise. Amizade passa por crise, relacionamento de emprego, patrão e empregado passa por crise. E não seria diferente o casamento também, que também passamos por crise. Mas há sempre a saída é a gente buscar o diálogo e, sobretudo, a oração. Aquele momento tão esperado da nossa pergunta. Essa pergunta foi fácil. Todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Mas vamos relembrar qual foi a pergunta. Vamos lá. Essa pergunta... Olha lá. O guardião das portas do céu é também considerado o protetor das viúvas e dos pescados... Do pecador, não. Pescadores. Quem é ele? Eu vi ali que quase todo mundo acertou. E olha que interessante. Olha que interessante. É São Pedro. São Pedro, primeiro. Ele é guardião das portas do céu. Ele é guardião das portas do céu. Guardião das portas do céu significa o seguinte. Porque Jesus falou assim. Eu... Você... As chaves vão ser colocadas nas suas mãos. Tudo que ligaram na terra será ligado no céu. Tudo desligado na terra será desligado no céu. E olha que interessante. Por isso você vê toda a imagem de São Pedro. Ele com as duas chaves. Assim, ó. As duas chaves. Ele também é o protetor das viúvas. Por quê? Ora, por quê? Porque São Pedro morava com a viúva... Com a viúva. Com a sua sogra. E se ele morava com a sua sogra... E aí a escritura não fala que ele tinha esposa. Logo, ele tinha sogra. Mas não tinha esposa. Ele era viúvo. Então, São Pedro, como viúvo... Ele é protetor das viúvas. E ele é também o que mais? Para dizer de... Hã? Eram pescadores. Então, olha que beleza. Protetor das viúvas. Dos pescadores. E mais o quê? E das portas também. E guardiã das portas. Você sabe que também... Muita gente recorre a São Pedro... Para ter a... A graça de ter uma casa própria. Porque já que ele tem as chaves... Ele pode dar para você a chave da sua casa... Da sua casa própria também. Olha que beleza. E quem ganhou? E quem ganhou? Nícolas. O Nícolas é de Itacoaquecetuba. Nícolas, muito obrigado. Nícolas. Vou mandar para você o meu CD, Nícolas. Como agradecimento. Agradecimento de você... Participar com a gente aqui. Tá bom, Nícolas? Um abraço para você. Deus abençoe. E aí, vocês todos que participaram. Eu fui acompanhando ali o pessoal participando, participando. Olha e... Impressionante. Todo mundo acertando, todo mundo ligado e acertando aí. Olha aqui, eu quero... Nesse momento, eu quero rezar pelo seu Ari Correia. O seu Ari Correia tem 88 anos. Ele está internado. Nós rezamos por ele. E rezamos por toda a família também. Mais uma mensagem aqui. Olá. Eu me chamo Márcio Penha Bacelar, de Salvador, na Bahia. Eu cuido da minha mãe, Darcy Penha Bacelar, faz 15 anos. Amo muito ela. Que bonito isso, Márcio. Que exemplo maravilhoso. Minha sobrinha Asmina Bacelar Costa, que perdeu a mãe, a Maria André Penha Bacelar, quatro anos que ela está na casa do pai. Padre, eu estou desempregado. Põe meu nome na oração. Márcio. Márcio faz uma pergunta aqui. Ó, padre, eu não sou batizado. Como eu faço? Preciso me confessar. Márcio. Não. Por enquanto, antes da gente ser batizado, a gente não confessa, a gente não recebe os outros sacramentos. A gente precisa primeiro ser batizado. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Já que você não foi batizado, procura aí na sua paróquia, na sua igreja aí pertinho, para que você seja batizado. A igreja sempre tem, toda paróquia tem, tem aí uma preparação para os adultos, para que os adultos sejam batizados. Então, é um tempo de preparação, dependendo da paróquia, dependendo da igreja, você tem aquele tempo, ou mais ou menos, mas você vai se preparar e vai ser batizado, tá bom? Procura aí na sua paróquia. Eu quero só dizer que você é um filho muito bom, um filho muito bom, que há 15 anos cuida da sua mãe. Isso é um gesto muito bonito. Geralmente, são as filhas que cuidam das mães, são as filhas que ficam ali, mas você, um filho exemplar, que mostra para a gente o tamanho do seu coração. Parabéns mesmo, viu? Tá certo? Gente, nós vamos agora para o intervalo, e ao voltarmos do intervalo, nós vamos já nos preparar para estar diante de Jesus na Eucaristia, para pedir, para agradecer e para colocar os nomes. Vocês continuem mandando os nomes, para a gente ir passando o nome de vocês aos pés do Santíssimo Sacramento. 遊ãnando. Um. 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 Um.